O produto tabajara não era um produto vagabundo de má qualidade, eram soluções inteligentes para problemas populares, entendeu? Então a gente dá uma solução. Dá um exemplo aí. O que acontece? Você sai com um guarda-chuva, aí quando não chove, você acaba esquecendo ele dos lugares e tal, sabe? No ônibus, no consultório médico, aquela coisa toda. Então a gente resolveu, a gente criou um guarda-chuva que chovia o tempo todo, você abria e ele já tinha água. Então quer dizer, você não tinha como esquecer o seu guarda-chuva. Olá humano, bem-vindo a mais um Nizológico. Olha, eu sempre peço para você aqui, logo de cara, por favor, compartilhe, se inscreva, se torne membro e principalmente dá uma dedada aí no like, porque o like faz a gente subir. Aliás, uma dedada sempre faz o negócio subir, né? E outra coisa, olha, o meu curso de dublagem está no ar, é um curso totalmente online, chama a versão brasileira Você, um curso de iniciação a dublagem, você faz onde, quando, a hora que quiser, o dispositivo que quiser. É só procurar em cursomizoneto.com.br e fazer a sua inscrição, tá? Bom, então vamos lá. A nossa fera de hoje é o meu amigo Hélio Antônio do Couto e Silva. Couto Filho. Couto Filho? Porra, eu sempre faço uma merda quando eu pego o nome inteiro da pessoa. Porra, vulgo Hélio Dela Penha. Caralho, velho. Exatamente, exatamente. Que bom que você está aqui, bicho. Porra, prazer estar aqui falando contigo nisso. Porra, prazerzão. Você tem um nome imponente, né, cara? É. Nome de chefe de Estado, né? Couto Filho. Porra, né? Nome de médico, né, cara? Exatamente, exatamente. E você se formou em engenharia, né? Me formei em engenharia. E assim, meu pai fez questão de tirar o nome da família do humor, né? Jura? Teve essa história. Jura? Já podemos começar por aí? Por favor, cara. Bom, então vamos começar. Como é que... Então vamos fazer a seguinte... Ô, Nilson, faz a seguinte pergunta. Como é que começou o seu nome? Como apareceu? Como surgiu o nome Hélio Dela Penha? Aí eu... Como é que surgiu o seu nome Hélio Dela Penha? De onde veio? Então, então, vou te explicar. O negócio é o seguinte. O meu nome, como você mesmo falou aí, é Hélio Antônio do Couto Filho, tá? E eu fiz engenharia, né, junto com o Beto Silva e o Marcelo Madureira. E na engenharia, já no primeiro ano da engenharia de produção da UFRJ, a gente já lançou um jornalzinho, Caceta Popular, que mais tarde, vou até mostrar aqui, eu tenho o número um, faz 45 anos. Olha só. A gente tá velho pra caralho. Tá. Definitivamente. Enfim. E aí, o que acontece? Em determinada altura ali do campeonato, surgiu um jornal alternativo chamado O Repórter. Era um jornal, um tabloidezinho, estilo Pasquim, só que mais sensacionalista. Ele era tipo meia hora, digamos, aqui é... qual é o meia hora aqui de São Paulo? Mas esses tabloidezinhos que... Tabloide bem popular. Mas ele era cômico ou era... Não, ele era um jornal. Ele era de notícia. Notícia que quase você espremia e saia sangue. Como era o dia, antigamente. É, a luta democrática, antigamente. Quando lançou era assim, né? Você espreme e sai sangue, né? É. Aqui em São Paulo tem algum... tem um jornal equivalente a esse aí. Em todo lugar tem, né? Daqui a pouco alguém vota aqui no... Ah, é o jornal tal. Eu esqueci. Mas, enfim. E aí... Mas esse jornal, ele tinha também uma parte de reportagens curiosas, entendeu? Ah, fazer entrevista com trans no banheiro público, sabe? Tinha umas coisas assim. E aí, o editor, era o Chico Júnior, ele resolveu abrir uma... Página de Humor. E procurou a gente, Caceta Popular, pra fazer esse jornal, essa página. A gente ficou todo animado que, enfim, a gente... Pô, caraca, um tá num jornal, seja ele qual for, e tal. Então, eu, Beto Madureira, na época, a gente topou fazer o jornalzinho e tal. E aí, chegou um certo dia, o jornal foi lançado e tal. O meu pai trabalhava numa empresa séria, né? Companhia Docas de Santos e tal. E trabalhava terno, gravata, aquela coisa toda. Coisa de pai, né? Aí, cara... Coisa de pai da época. Da época, é. É. Seus filhos vão pensar assim, porra, meu pai não é assim. Mas, enfim. Aí, eu sei que ele saiu pro almoço. Quando ele voltou, tinha um monte de office boys debruçados numa mesa, rindo pra caramba, não sei o que. Aí, ele foi lá ver o que que era. Era justamente a nossa página do jornal O Repórter. Aí, quando ele olhou lá e viu, né? A gente assinava os nomes. Os nomes verdadeiros. Melio Conto Filho, Roberto Adler, Marcelo Garmater Barreto. O meu pai ficou uma fera, porque o jornal era uma bacharia tremenda. Aí, quando ele chegou em casa, falou, você tá escrevendo num jornal, eu todo orgulhoso. É, pô, você viu? Eu vi. Eu vi o jornal. Você faz o seguinte. Amanhã, tu vai lá e tira o nome da nossa família daquela lama. Aí, eu tive que inventar um nome artístico, né? Sim, sim. E aí, inventei o Hélio de la Penha. De la Penha. Provavelmente é da Penha. Sou da Vila da Penha, entendeu? E o de la Penha, que é um tio e tal, que fica aquela coisa de de la pena, né? Pena de escrever. Então, tinha um certo duplo sentido. Na verdade, um triplo sentido, porque também, apesar de eu ser da Vila da Penha, o meu sonho era morar na Praça Sãs Penha. É, exatamente assim. A Penha, o suburbão do Rio. É. Então, era um upgrade, né? Porra. Você ir morar na Tijuca. Tijuca. Tijuca era a zona sul da zona norte, né? Sei, sei. Né? Então, tinha essa coisa assim. E o mais importante é que eu tirava o nome da nossa família da lama. Sei, sei. E ficou um nome show, cara. Ficou. Ficou um nome charmoso. Ficou um nome chique, né? Ficou, ficou. Ficou sofisticado. Então, vocês começaram você, Madureira e Beto. Exatamente. Era o que era mimeógrafo? Cara. O tabloidezinho? Deixa eu te mostrar. Porque, cara, essa história é... Eu tenho feito até uns workshops sobre a história do caceta. Olha aqui, ó. Caralho, velho. Esse aqui é o jornalzinho. Esse aqui é o primeiro número. Foi lançado em setembro de 1978. Tem 45 anos. Vai fazer 46. Como é que pode de 78 ter 45 anos, cara? Pois é, cara. Isso é uma coisa absurda. Não, eu acho incrível que ainda... Pleno dos anos 2000, ainda nasce gente. Me surpreendo. Mas, enfim. A humanidade continua, né? É. Jornalzinho, mimiógrafo a álcool, né? Isso aqui... Minha mãe era professora primária. Então, a gente tinha um mimiógrafo em casa. Sim. E... Então, quando a gente... Eu, Beto, Silvio e Madureira, a gente começou pelo seguinte. A gente participava do movimento estudantil. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada nisso aí. Cara, isso aqui é uma relíquia. Cara, poder tocar nisso aqui... Cara, já é uma coisa incrível. Dois cruzeiros, né? Seria o equivalente a quanto hoje isso aqui? Porra. Um real? Eu chutaria dois reais. É, né? Chutaria. Mas, assim... Cara, que show, hein? Tantas moedas passaram. É verdade, é verdade. Entendeu? Eu vi cruzado, eu vi... É. Outro dia eu vi uma... Cruzado novo, né? Nesse período todo assim, eu vi... Outro dia eu vi uma revista da gente, das antigas também, que o preço era 50 mil cruzados. Sim, sim. Porra, 50 mil de alguma coisa, parece que você está na Argentina, né? Eu peguei uma carteira de trabalho minha e eu ganhava, tipo... 50, mesma coisa, 50 mil cruzados, assim. Eu ganhava, não me lembro exatamente, mas eram mil, muitos... Falei, cara, olha isso aqui. É. Né? Tá milionário, né? Mas aí, a gente fazia a parte do movimento estudantil e... Aí, a gente achava os caras muito sisudos, muito sérios e tal. Era tudo muito a sério. Então, a gente resolveu fazer um jornalzinho para zoar com o movimento estudantil, zoar também questões da faculdade e tal, e só para a faculdade de engenharia da UFRJ. Aí, a gente bolou, escreveu alguns artigos e tal, e rodou no mimiógrafo a álcool da minha mãe, né? Eu acho que foram, sei lá, 50 exemplares, uma coisa assim. E que a gente praticamente dava, né? Qualquer merreca lá. O importante era circular na hora do recreio. Deu certo aquele. Aí, alguns meses depois, a gente lançou um outro. Deu certo também. Aí, a coisa começou, a gente falou, pô, que legal que tá dando certo e tal. Aí, no ano... Deu um upgrade, passou por xerox, né? Deu certo o jornalzinho na faculdade e tal. E aí, a gente foi apresentado por um... Foi apresentado a um estudante da engenharia civil que o cara... Ah, olha, tem um cara aqui que eu acho que vocês vão gostar de conhecer, que ele desenha bem, não sei o quê, gosta de fazer uns cartões e tal. E aí, apresentaram pra gente o que hoje é o artista plástico Daniel Senise. E o Daniel Senise fez as primeiras charges pro nosso jornal já Offset, né? E... E mesmo assim, grampeado, né? Não tinha encadernação, não tinha... É, tudo aqui... Isso, coisa do Daniel Senise, quer dizer. Pô, que show, cara. Inclusive, tá assinado. De repente, vale uma grana. E como é que foi a reação lá da reitoria, da galera, da direção, da faculdade? Foi engraçado que era o seguinte, porque o problema foi o nome Caceta Popular. Chamava que um jornal chamava do Caceta. Cara, mas eu me lembro que quando lançou assim, era bem transgressora. Não, e você, quando você pegou, você já pegou uma coisa que já era um jornalzinho, tabloide, depois revista e tal, né? Aham. E nessa época aqui, a reitoria não sabia do que se tratava. A decania lá do Centro de Tecnologia também não sabia e tal. E aí a gente, no segundo ano, a gente foi fazer... Justamente quando completou um ano, a gente resolveu fazer uma festa no Centro Acadêmico com um show de um grupo de chorinho que fazia músicas divertidas, que tocava músicas do Noel Rosas, um grupo chamado Coisas Nossas. Então, o cartaz era um ano, Caceta, Coisas Nossas, apresentando Coisas Nossas. Aí a gente chegou lá para o dia do show, o show estava cancelado, não podia acontecer. A gente, pô, por que não pode acontecer? A gente foi discutir lá com o diretor e tal. Então, eles estavam com muito medo, porque, Caceta, apresentando Coisas Nossas, eles achavam que era um show de nudismo. Não duvido. A Caceta ia mostrar suas coisas. Pô, mas também vou te falar, é um... Não, vem cá. E por que não vai, entra em contato, conversa? É, e vê o que é, né? É, aí a gente deu uma adiada e a gente conseguiu depois fazer o show, mas tinha esses mal entendidos, né? Até porque a gente, em 78, a gente estava vivendo na época da ditadura militar ainda, né? Sim, sim. A gente ainda estava no governo Geisel. Pô, ainda vinha Figueiredo. O governo Figueiredo começou no ano seguinte. É, é. Então, quer dizer, era uma... Isso é que era cancelamento. É, as pessoas falam... Cancelamento era nessa época. Falei, cara, hoje em dia as pessoas são canceladas. Antigamente as pessoas eram perseguidas. Cancelavam o CPF. Cancelavam o CPF, perseguia e tinha gente que tinha que se exilar, entendeu? Porque existe essa negação hoje de que ditadura é uma coisa que não existiu, pelo amor de Deus. É, é. Não, e que hoje que está brabo, não, bicho. Você chegou a pegar sensor vendo o seu show? Sim, sim, sim. Você tinha que fazer o show para um sensor, né? É, tinha que apresentar, você tinha que fazer... A gente, por acaso, como era um jornalzinho de faculdade, um jornal universitário, não teve essa questão. Mas, assim, o Cláudio Manuel, que estava no Colégio de Aplicação junto com o Madureira, antes da gente se conhecer e tudo mais, quando eles iam fazer um festival de música do Colégio de Aplicação, eles tinham que levar as letras dos meninos de, porra, 15 anos na censura federal para o cara aprovar para um festival de... Sabe, as pessoas se preocupavam com bobagens, com detalhes. Não, e tinha que cumprir meta, né? Então, ele tinha que cortar alguma coisa. Aí, ele assistia o show, o espetáculo, não tinha nada, às vezes. Mas ele tinha que falar, olha, então isso aqui, vamos ter que tirar isso aqui, isso aqui. Você sabe que uma vez o meu pai, ele foi fazer uma apresentação para uma censora? Ele ensaiava na casa dele. Aí, foi a censora lá assistir. Chegou aquela mulher de taie, pinta de pedagoga, né? Sentou com uma prancheta na mão, a gente tinha um cachorrinho. O cachorro, cara, ficou com tesão nela e ficava se esfregando na perna da mulher com aquela piroca vermelha para fora, sabe? Ô, tira! Tira daqui a pouco, ele passava por um buraco e voltava. Foram três vezes, cara. E o cachorro vinha só em cima da mulher. Falou, esse cachorro, filha da puta, vai estragar tudo, cara. Imagina o clima que não ficou, né? O cachorro ajudou, atrapalhou. Porque, de repente, a mulher querendo se livrar, aprovava tudo e ia embora. Não foi muito, assim, positivo, né? A situação com o cachorro. Mas ela cortou lá. Sempre tinha que cortar uma coisa ou outra e tal. E era bem desagradável, né, cara? Era bem... É. Né? Uma coisa muito opressora, muito autoritária, né? Aí, depois, a gente passou também por um período que, enfim... Passado a parte exclusivamente universitária, e, enfim, começou em 78. Em 1980, a gente chamou o Bursuna e o Cláudio Manuel para fazer parte da equipe. E fazia um jornalzinho, tabloide já, com a ideia de sair, ultrapassar os muros da universidade. Aí, a gente vendia de mão em mão, na praia, nos bares e tal, a caceta, um jornalzinho já, tabloide, e rodando em gráfica, né? E, cara, foi um período, isso já no governo Figueiredo, né? Então, estávamos em processo de abertura e tudo mais, mas as gráficas estavam muito assustadas, porque houve aquele momento de grupos paramilitares jogando bomba em banca de jornal, em gráfica e tudo, estavam assustados e não queriam se comprometer. Sim. Então, era difícil a gente achar uma gráfica que topasse rodar o jornal da caceta. E, mesmo assim, quando topavam, eles preferiam que não tivesse crédito da gráfica. Então, eles saíam apócrifos em relação às gráficas, entendeu? Entendi. Eles tinham medo de algum tipo de represália. É, porque era uma época de terror, né, cara? Era uma época que realmente faziam isso, né? O que era dito subversivo, os caras pegavam pesado mesmo, jogavam a bomba e sequestrava e matava e torturava e fazia o diabo, né? E aquilo a gente ainda é boa. A gente já tinha consciência de que já estávamos vivendo um momento mais light, né? Porque o momento mais complicado foi, de fato, o governo Médici, em 1970, o governo Geisel, né? De 68, né? Desde o AI-5 até o final do governo Geisel, que já era a chamada distensão, entendeu? Foi um período complicado, período complicado para partidos de esquerda e tudo mais. Então, assim, a gente estava na faculdade de engenharia ali, anos 80, com o final dos anos 70 e início dos anos 80, e o movimento estudantil, ele era todo ligado aos partidos clandestinos, né? Então, você tinha a chapa do Partidão, a chapa do MR8, a chapa da Ação Popular, a chapa da... Enfim, o Polopi, cada partido tinha uma chapa dentro do movimento estudantil. A gente mesmo, a gente era ligado ao Partido Comunista Brasileiro, ao PCB, né? Subversivo. A gente era, a gente era do Partidão. Tudo bandido. A gente era do Partidão, só não tem carteirinha, porque na época não tinha carteirinha. Um amateiro, um bandido, é. Era do Partidão, comunista. E tudo moleque, né, cara? Tudo. Porra. Porra, cara. E, no fim das coisas, a gente acabava brincando de ser clandestino, né? É, tinha esse... Tinha essa brincadeira. E não, esse glamour também, essa coisa. O proibido atrai muito, né, cara? Cara, eu tive codinome. Porra, que coisa mais legal você ter um codinome? Eu ia fazer uma reunião em Vitória, era o Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia, e o partido me mandou para organizar essa reunião, que, na verdade, assim, tinha uma vestal de movimento democrático, que, na verdade, era bem autoritário, porque os partidos resolviam tudo antes de haver a Assembleia, entendeu? Então, eu fui mandado de antemão, antes de ter a Assembleia, eu fui para encontrar com outros membros de outras células do partido do Brasil inteiro, para a gente resolver o que a gente ia apresentar para os estudantes votarem, né? Tinha nada democrático. Tinha nada democrático. Aí, eu fui, né, era uma aventura, porque eu tinha que, primeiro, os meus amigos, meus colegas de faculdade não sabiam que eu era do Partidão, ou se sabiam da missa a metade apenas, né? E aí, eu tinha que ir, tinha que inventar uma desculpa de por que eu não fui junto no ônibus do pessoal, por que eu fui antes? Ah, não, tinha um parente para visitar antes, aí, por isso que eu fui, e não sei o quê. E, quando eu chegava lá, eu tinha que me apresentar com outro nome, sei lá, Edgar, eu nem me lembro qual era o nome, entendeu? E não era escritório, era aparelho, né? É, aparelho. Aparelho, né? Agora, só uma curiosidadezinha aqui antes da gente seguir, você chegou a exercer engenharia? Eu exerci, exerci, porque, assim, eu estudei engenharia até 80, me formei em 83, então, me formei em engenharia de produção e, já na engenharia, eu já estagiava numa empresa, eu aprovou engenharia e fiquei lá até o início do TV Pirata, né? Ou seja, até dezembro de 1987, eu era engenheiro, né? Imagina que a engenharia deve ter sido o alicerce, o pilar da sua, fazendo uma analogia da sua vida, né? É, pelo menos era o pilar financeiro, né? Porque ali, o Busunda, que estudou comunicação, estudou, entre aspas, na verdade, frequentava a faculdade ali, frequentava mais o bar na frente da faculdade do que a faculdade, provavelmente, e tal. Enfim, mas os pais dele tinham condição, tinham grana e tal, né? Meus pais não tinham a menor condição, moravam na Vila da Penha lá, não é que, ah, bom, passavam dificuldades, mas assim, não tinha. Classe média, classe média, não tinha, é, não tinha mesada, não tinha essa coisa assim, eu tinha que dar aula particular para sobreviver e tal. E, então, é, sair, largar a engenharia para se arriscar numa carreira artística, era um negócio, entendeu, impensável. Então, eu fazia engenharia e trabalhava numa empresa de engenharia para me sustentar e manter como, mantinha como hobby fazer o humor e não tinha, não tinha nem a perspectiva de, ah, não, estou fazendo isso que daqui a pouco vou largar. Não, minha ideia é que era aquilo que eu ia fazer, entendeu? Até surgir o convite para virar redator da Globo, cara, aquela seria a minha vida. Inclusive, quando surgiu o TV Pirata, quando surgiu o convite do Cláudio Paiva para a gente concorrer a uma vaga de redator da Globo, cara, eu me lembro que eu tinha, eu tinha mandado, eu ia fazer mestrado de engenharia, já tinha sido aprovado lá no processo para fazer o mestrado no ano seguinte e tinha mandado umas cartas para faculdades no exterior para também tentar fazer ou, no mínimo, um curso de extensão, um mestrado, alguma coisa assim, entendeu? Quando chegou esse convite, cara, eu larguei tudo, esqueci. Meses depois, eu fui encontrar, no meio de um monte de correspondências atrasadas, eu vi lá uma carta de uma faculdade inglesa que tinha aceito o meu pedido. Cacete, que louco, cara. Você vê a vida como é. Eu acho que eu era uma negação na engenharia, cara. No começo eu ficava puto, porra, não tem aumento, isso aqui, depois eu vi, porra, eu era um merda de um engenheiro mesmo. Eu não sei exatamente se eu teria confiança de botar uma obra da minha casa para você. Eu trabalhei num projeto de Itaipu, quer dizer, independente de você querer ou não, a minha mãozinha estava na sua casa, porque a gente trabalhou, eu trabalhei, era, enfim, uma formiga, mas no projeto de transmissão da energia de Foz do Iguaçu para São Paulo, entendeu? Então, toda vez que eu ligar a tomada agora de casa para acender a luz, eu vou... Particularmente, eu era responsável pelo departamento de apagões. Faz sentido. Agora, então, depois, Bussunda e Cláudio Moura, como é que Hubert e Reinaldo entraram? Como é que eles chegaram? Aí foi o seguinte, aí já estaríamos falando de caceta e planeta, né? Aí eles entraram no caceta e planeta. Caceta popular era eu, Beto, Madureira, Cláudio, Bussunda... Cláudio Paiva. Cláudio Manuel. Ah, Cláudio Manuel, tá. E Bussunda, tá? A gente fazia jornalzinho, não sei o que e tal, virou revista. Cara, o planeta diário, velho, era muito genial. É. Cara, bom demais, cara. Aí o que acontece? O Reinaldo, Hubert, junto com o Cláudio Paiva, eles eram cartunistas do Pasquim, tá? Trabalhava do Pasquim e tal. Grande Pasquim. E aí eles estavam insatisfeitos com a linha que o Pasquim estava tomando, que o Pasquim estava se politizando e tudo mais, enfim, era época até do governo Brizola e tal. Eles insatisfeitos com aquele caminho, deixando o humor se tornando mais um braço de... Naquele momento de redemocratização e tal, né? Então eles saíram, 1984, saíram do Pasquim e fundaram o Planeta Diário, que curiosamente foi feito por três cartunistas e o jornal não tinha cartum, porque eles queriam fazer assim um facsímile de um jornal normal, sabe? Que você botava na banca de jornal assim. Como se fosse mais um jornal. É, para as pessoas confundirem e não entenderem como um jornal tinha como manchete, por exemplo, o Papa bota ovo na Missa do Galo. As pessoas, porra, mas botou? Como é que está no jornal? Não, botou sim. Ficava aquela confusão toda. Então eles saíram, fizeram esse jornal Planeta Diário e já lançando em distribuição nacional. Eles foram para uma editora, como eles eram humoristas profissionais, eles procuraram meios profissionais para fazer. E a gente era amador, a gente vendia de mão em mão na praia, abaixo o Gava, abaixo o Leblon e tal. E quando eles lançaram, deu aquela dor de corno, porra, caralho, os caras já estão aí. Jogou um negócio maior que o nosso. Muito maior que o nosso, não sei o que. Passaram a gente, né? A gente começou antes e tal. Aí a gente procurou a editora que lançava o Planeta Diário e propôs fazer a revista, a revista Caceta Popular, entendeu? E a editora topou. Então eles tinham duas publicações, o jornal Planeta Diário e a revista Caceta Popular. Eu acho que eu tenho aqui, ó. Foi esse que foi o número um. Cara, eu lembro dessa capa, bicho. Você lembra? Lembro muito dessa capa. O número um da Caceta Popular e... Nossa senhora, me remeteu agora, minha cabeça fez um rewind. É, porque isso aqui, ó, tô te falando... Nossa, cara, que show, hein? Deixa eu ver a contra a capa. Essa aqui é uma outra edição. São duas edições. Cara, eu lembro muito disso. Essa aqui é o primeiro número. Cara, eu lembro de uma piada, não sei se foi no Caceto no Planeta, que era assim, se você sentir um bafo quente na nuca e uma sensação de cagar pra dentro, não se iluda, você está sendo enrabado. Cara, isso é muito bom, cara. Caceta Popular. E uma Foz, um velho, assim, sem inventadora? Isso foi na Caceta? Caceta. Foi, né? É. As baixarias, o Planeta Diário era mais sofisticado. Não, a Caceta era mais escrota. Era essa escrota. E a gente gostava de fazer uma revista que, em algum momento, tinha uma baixaria tamanha, que os pessoas liam muito em jornal, em ônibus e tal. Então, a gente queria que o cara não pudesse abrir muito, sabe? Tinha que ler meio para as pessoas não verem. Altas baixarias. E o Alexandre Machado, tinha alguma coisa a ver com vocês? Aí o Alexandre Machado, ele fez uma coluna no Planeta Diário. A Vingança do Bastardo? A Vingança do Bastardo era uma sessão. Eu comprei um livro, era um folhetinho, né? Depois virou. Cara, é muito genial aquilo, cara. Ele lançava histórias, capítulos. Eu me lembro que tinha um personagem que chamava A Pica do Kowalski, que era um carcereiro russo, que o cara tinha um pau tão grande que o personagem virou o pau do cara. O cara virou nada. O personagem era o... Lembra disso? Lembro, lembro, lembro. Eleonora Vorsky, né? É, Eleonora Vorsky era a autora. Ele era o ghostwriter da Eleonora Vorsky. Cara, isso é muito bom, cara. Exatamente, exatamente. Isso é muito bom. Eu sei que... Enfim, aí o que acontece? Por outro lado, dentro da emissora, o que estava acontecendo na TV Globo? O Jô Soares saiu da Globo, foi para o SBT. Ficou aquele buraco ali. Ele levou também a redação, né? Max Nunes e a equipe e tal. Então, ficou um certo vácuo ali. E a Globo queria lançar um programa novo de humor. E o Guilherme Arraes, junto com o Cláudio Paiva, que já tinha saído do Planeta Diário e estava lá na Globo, eles resolveram lançar a proposta de um programa completamente novo, onde não teria comediante, teria atores de comédia. E os redatores também não seriam os redatores que estavam fazendo os programas do Chico, do Jô, do Renato. Nada disso. Enfim, era uma outra história que eles queriam pegar. Se pessoas estavam fazendo humor, mas que não estavam na televisão. Eu lembro que o Boni foi assistir vocês, acho que no Mistura Fim, num barzinho que vocês faziam um show. Fazia. E aí parece que o Boni viu e ficou louco com vocês. Esse momento aí já é posterior. Que assim, na época da redação, o que aconteceu foi, o Cláudio Paiva, que conhecia a gente, ele estava buscando formar uma redação de... Ah, gente que fazia humor impresso, como o pessoal do Planeta Diário, o pessoal da Caceta Popular, o pessoal também que fazia humor gráfico aqui em São Paulo, que era o Laerte, o Glauco. O Angeli não ficou afim de ser redator de televisão, mas o Laerte e o Glauco foram. Aí também você tinha o pessoal, os autores do Teatro Besterol, Mauro Razi, Vicente Pereira, Miguel Falabella, Pedro Cardoso. Isso tudo era a redação do TV Pirata. E o becano era o Luiz Fernando Veríssimo. Essa era a redação. O pessoal bem mais ou menos, não é? É, é. O pessoalzinho... A redação começou assim. E na frente das câmeras, você tinha pessoas que faziam humor, ou no teatro, como o Asdrubal, Regina Cazé, Luiz Fernando Guimarães. Patrícia Travassos não foi... Ela foi redatora, não foi da... Mas era do Asdrubal, não é? Ela era do Asdrubal, foi redatora do TV Pirata. Asdrubal trouxe o trombone, não é? Exatamente. E além dele, você tinha também o pessoal que fazia núcleo cômico de novela, como Cláudia Raia, sabe? Débora Bloch, Diogo Vilela. Débora Bloch também vinha do teatro. Neila Torraca, né? É, Neila Torraca. O Neila Torraca e o Marco Nani eram os galãs, eram os nomes conhecidos do elenco, entendeu? E aí você tinha Luiz Cardoso, Cristina Pereira, Guilherme Caram. Cara, era um timaço, né? Você escrever para aquele povo, porra... Começar a escrever na televisão. Escrevendo para esse elenco era uma coisa que... Porra, maravilhoso, né? Então, na redação, você tinha o pessoal da Cassisa, você tinha o pessoal do Planeta, a gente se conhecia, a gente inclusive interagia, eles escreviam na revista, a gente escrevia no jornal e tal, mas eram publicações separadas. Aí surgiu uma figura fundamental, um produtor musical chamado Paulinho Albuquerque. Ele era curador do Free Jazz Festival e ele também cuidava da programação de uma casa no arpoador chamada Jazz Mania. Jazz Mania, sim. E aí o Jazz Mania, às segundas-feiras, estava com a programação vaga. E ele teve a ideia... Era bem ali naquela quina, né? Exatamente. Ele pegava ali a Rainha Elizabeth com a praia, né? Com a praia, é. Joaquim Nabuco, acho. Uma dessas duas aí, né? É, hoje... Agora embaixo é Astor, que é um lugar de drinks maravilhoso. Não, não é mais Astor, não. Hoje é... Não sei o que lá da... Como é que chama? E em cima a casinha de show ali funciona ainda? Acho que não, né? Acabou, acabou, acabou. E... Eu fiz ali, cara. Eu fiz ali com o Bruno Descontrole Remoto. Eu esqueci o nome do... Eu esqueci o nome do bar que hoje funciona lá, mas se você for no arpoador, tá? Rainha Elizabeth com Vieira Soto, você vai ver esse bar que ele, na verdade, ele tem ali, também tem na Praça Cazuza, lá no Leblon. Enfim, é um bar que eu esqueci. Não é para não fazer mexandais, né? Porque eu esqueci o mesmo nome. Enfim. Mas na época, ali era o Caneco, o... Caneco 70? Não, não. Caneco 70 era no Leblon. Era mais... Era... Esqueci. Tinha um bar lá embaixo. É, famosão. E tinha o Jazz Mania, que é essa casa de show de jazz e tal. Então, quando tinha festival de jazz, free jazz e tal, os caras davam canja ali durante isso aqui. Aí, segunda-feira, ele estava com a agenda vazia. Então, o TV Ideia chamou para uma reunião pessoal da Cacisa, pessoal do Planeta. Pô, vocês podiam fazer um show de humor. Eu imagino que ele deve ter pensado assim, alguma coisa de esquete, no estilo Terça Insana. Sei, sei. Entendeu? A gente já escrevia, podia atuar e tal. Só que a gente falou assim, cara, a gente está escrevendo para os caras que são os picas da comédia, atores foda. Mesmo que a gente escreva o mesmo texto e vá lá interpretar no teatro... Não vai ficar igual. A gente vai tomar de sete a um. Então, a proposta foi a gente fazer uma banda de música de humor. A gente convidou o Muxebabe, que era um compositor... Muxebabe, que é um gênio, cara. Amigão nosso e tal. Gênio. Na época, muito amigo do Cláudio e Bussunda e tal. E aí, ele chegou e começou a fazer as melodias das músicas, das letras que a gente criava. E na época, o Bussunda, o Cláudio Manuel e o Beto Silva, eles moravam juntos. Então, a casa deles virou meio um bunker de uma fábrica de música de humor. Sim. Então, todo mundo ia para lá e tal, as coisas saíam dali. E aí, deu certo. Então, o Planeta Diário com um cassete popular, deu certo. A gente começou a fazer esse showzinho. Como é que era o meu show mesmo? Lá no Desmania, o primeiro show foi Eu Vou Tirar Você Desse Lugar. Sim, sim. E ele estreou, foi curioso, que ele estreou um dia antes da estreia do próprio TV Pirata. Entendeu? O TV Pirata era às terças-feiras. E na segunda-feira anterior à estreia do TV Pirata, a gente lançou esse show e a coisa virou um show cult, porque como era segunda-feira, os artistas estavam de folga, então eles iam badalar lá, não sei o que e tal. Sim, sim. E aí, toda vez que tinha um cara famoso, o Nelson Mota, Lulo Santos, Caetano e tal, a gente inventava uma piadinha em cima dos caras. E aí, aquela coisa começou a funcionar e o público começou a ir lá. Além do nosso show, tinha a atração de ver artistas que iam lá frequentar e tal. Na plateia, né? Entendeu? Então, virou essa onda assim, a coisa virou cult, né? Cara, o Desmania, então, na segunda-feira, ele lançou o Cassito do Planeta e na terça-feira estava surgindo uma menina novinha que estava começando, chamada Marisa Monte. Olha só. Entendeu? Esse era o clima dos anos 90 naquela época. Tinha aquela música, tô sofrendo pra caralho. Eu tô tristão, tô sofrendo pra caralho. Eu me fudi. Sou carta fora do baralho. Cara, isso é muito bom, cara. Isso é muito genial. Era um samba exaltação com uma letra de deprimida. É, exatamente. É totalmente o oposto. E coisa do Mu, né? Sim, sim. Cara, o Mu, cara, ele é foda. E gente muito boa, né? Gente boa, gente boa pra caralho. Gente muito, muito boa. Agora, eu vou te falar uma coisa agora que toda vez, ou que eu dou uma entrevista, ou que eu vou no podcast, todo mundo fala. Bom, não podemos deixar de falar de Chico, né? Pô. Temos que falar de Chico Anísio. Sim, sim, sim. E eu lembro muito bem, cara, quando o TV Pirata falou-se, né, do projeto TV Pirata, ele teve uma crise. Ele ficou... Cara, eu nunca consegui imaginar um cara com a magnitude de capacidade de criar, de posição dele dentro do mercado. Aí você vê como é louco, né? Como as inseguranças, né? Até dentro dos gigantes, elas existem, né? Porque ele teve um treco. Ele teve um treco, ele... E ainda por cima, fizeram a ideia, tiveram a ideia de Jirico, que eu não sei quem teve essa ideia, de chamar ele para uma reunião de criação do TV Pirata, quando, na verdade, o que se queria era exatamente o oposto. Eles queriam vir com um conceito completamente diferente, como você falou. Tudo diferente, né? Não eram comediantes, eram atores de comédia, né? Aí você bota o Chico Anísio, cara, para fazer parte dessa turma. Não, é o que a gente quer exatamente o contrário, né? E eu lembro que essa reunião foi tensa, né? Essa reunião foi... Isso aí, cara, eu acho que foi uma briga assim do Leão Novo com o Leão Velho, entende? Sim, sim. Porque o Chico Anísio era indiscutivelmente o grande nome do humor no Brasil. Ele era a figura principal ali da Globo, por, na área do humor, por, não tinha... Não tinha... Não tinha, não no Brasil, não tinha nome que se comparasse, que chegasse perto. Ele estava num patamar... Você tinha ali, você tinha, tá? Você tinha o Jô Soares, até o Renato Aragão e tal, mas o Chico Anísio estava num estágio... Ele estava realmente... Outro, de lançar programas e tal. Enfim, era um outro nível. Então, ele era o cara, ele era o responsável pela área de humor da Globo. Mesmo que ele não tivesse esse cargo formalmente, vamos dizer assim, ele não era um diretor do núcleo de humor da Globo, mas ele era o cara realmente que, pá, não tinha ninguém acima dele. Exatamente. Em termos de respeito... Hoje, assim, cara, eu vejo a coisa de uma outra... Pode falar à vontade, tá? Eu vejo a coisa de uma outra forma. Pode falar à vontade mesmo. Sim, sim, mas eu vejo... Na verdade, eu fiquei do lado de vocês. Eu vejo hoje de uma outra forma. Na época, claro, a gente queria o nosso espaço, a nossa autonomia e tudo mais, então, aquela briga criava uma certa animosidade nas relações. E a gente não conhecia o Chico Anísio pessoalmente, entendeu? Nosso primeiro contato foi justamente de confronto. E o que acontece é que o Chico Anísio não conseguia conceber que a TV Globo fosse lançar um programa de humor que não passasse pelas mãos dele. E eu vi até um Roda Viva Aquele famoso Roda Viva com ele, né? Ele conta a versão dele na história que quando ele soube dessa coisa, o primeiro que tinha o incômodo dele, o TV Pirata era feito por dez atores, né? Eram cinco atores, cinco atrizes, não eram comediantes, entendeu? Sim. Atores de comédia. Eram atores de comédia, eram apenas dez, enquanto que os programas do Chico, que estavam ali sobre a tutela do Chico, sempre envolviam um número grande de comediantes, né? Sim. Então ele achava que o TV Pirata vinha para desempregar muita gente. Ele não estava vendo assim como uma novidade positiva. Ele estava assim, vem aí para desempregar a velha guarda, esses caras não sei o quê. Enfim, tanto que depois ele criou a escolinha semanal que aí recuperou espaço para muita gente e tudo mais, foi muito importante. Mas naquela época tinha essa confusão. E aí certos dogmas da comédia que ele definitivamente não acreditava que a comédia pudesse dar certo fora daquela cartilha. Claque. Entendeu? A claque era uma coisa indiscutível para ele, né? E que ele falava que não entendia como é que as pessoas iam rir, as pessoas não iam saber a hora de rir. Aí a gente respondia não, eles vão rir na hora que foi engraçado. Entendeu? As pessoas não precisam disso, entende? É uma escola, né, cara? E tinha a coisa do bordão também e a gente não tinha a ideia de ter bordão, a gente não tinha a ideia de ter personagem fixo. Era tudo exatamente o contrário. Tudo oposto e tinha uma coisa também. E a ideia era essa. E tinha uma coisa assim que ele tinha, eu já ouvia ele falando que ele gostava da ideia, a ideia dele de um bom programa de humor, você está vendo um programa de televisão na sala, aí você levanta para ir na cozinha para pegar um copo d'água, você continua acompanhando pelo som e tal, e você volta e você não perdeu nada. Escola do rádio. Exatamente. E a gente, a nossa ideia era o oposto, se o cara parar de ver, se o cara só ouvir, ele não vai entender o que está acontecendo. Ele vai perder coisas. Porque a imagem é uma coisa e o que está se falando pode ser o oposto daquilo que está se mostrando. era um conceito completamente oposto, ele achou que aquilo ia ser um programa elitista, que não ia dar certo. Tinha um quê de razão, porque estava criando uma novidade ali, ela podia não ser popular. Eu não sei até que ponto, hoje, sinceramente, não sei até que ponto o TV Pirata era um programa popular, porque assim, o Casseta Planeta, eu tenho certeza que ele sempre surgiu com a intenção de ser um programa popular. o TV Pirata, ele tinha uma coisa mais sofisticada, mas assim, como o Pony falava, tinha espaço para todo mundo, tinha espaço para um humor sofisticado como o Casseta, tinha espaço para uma escolinha do professor Raimundo também e tal, mas teve essa discussão, inclusive tem uma história que era muito boa, que o seu pai falou que a empregada dele não ia entender o TV Pirata. e aí tinha uma crítica de televisão, acho que até do jornal O Dia, que disse que, porra, que ela não entendia o TV Pirata. A gente falou, porra, descobrimos quem é o empregado do Chico Anísio. Sensacional. Isso tudo, cara, que você está falando aí, tem essa coisa dessas regras, vamos dizer, que estavam muito enraizadas, porque é um tipo de humor que vinha fazendo sucesso desde o rádio. Esse humor que ele fazia era um humor que veio da Rádio Guarabara, da Mairim, que veio da Rádio Nacional. Então era, vamos dizer assim, um tiro muito certo. E a partir do momento que você quebrasse todos esses dogmas, virava uma coisa muito... Mas peraí, não, isso não é... Até se dizia, isso não é humor. Tinha tudo para dar errado. Exatamente. Mas isso tudo aflorou para uma insegurança. Realmente, eu me lembro perfeitamente dele falando assim, vou te falar uma coisa, se esses moleques, assim mesmo, se esses moleques derem certo, acabou o humor ortodoxo. Eu, Walter Dávila, Brandão Filho, estamos fodidos. Acabou, vai ficar todo mundo... Falei, pai, pelo amor de Deus, cara. Você é o Chico Anísio, porra. É. Você não tem nada a ver uma coisa com a... Tem espaço para todo mundo. Pensa quando você começou também, você inovou. É. Você inovou no rádio. Muita gente torceu o nariz para você. Sim, sempre assim. E você usou e você conseguiu. Entendeu? Agora, tudo tem uma renovação. não tem essa. É. Eles vão fazer sucesso porque é bom e você vai continuar tendo o seu espaço. Tanto que ele estava com o Chico Anísio do Show na época, não abalou em nada em termos de números, de repercussão, opinião pública. Ele continuou com o reinado dele. Sim. TV Pirata fez um puta de um sucesso. Sim, sim. E depois ele veio com a Escolinha e engoliu todo mundo. Sim, sim. Com linguagem tradicional. Escolinha é um programa de humor raiz. É. Bordão, claque, mulher gostosa, personagens caricatos, olha para a câmera e faz aquela coisa. Quer dizer, você tinha um programa convencional como a Escolinha. Exatamente. Você tinha um programa que era o Saí de Baixo, que ele era como uma família trapo lá do passado. Exatamente. Que hoje em dia se consagrou aí no formato que o Multishow explora bastante. Entendeu? Ao mesmo tempo que você tinha o TV Pirata e depois o Cacete do Planeta que eram completamente inovadores. Entende? Então, havia espaço para isso tudo. E tinha uma coisa que a gente falava, mas de onde vem essa diferença? O que a gente detectou é que a diferença era o seguinte, o Chico e toda essa geração ela foi formada no rádio, ouvindo rádio e fazendo rádio. A gente foi a primeira geração que foi formada vendo televisão. Sim. Então, assim... Formação 100% televisiva. A gente brincava assim, porque num programa convencional a gente vai fazer uma brincadeira zoando um comercial, tinha que fazer um sketch de uns 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. A gente fala assim, não, se é uma paródia de um comercial, ele tem que durar o tempo de um comercial. Tem que ser 30 segundos. E achavam um absurdo aquilo. Pô, mas como é que vai gastar essa grana toda de figurino e maquiagem e tal cenário para um quadro de 30 segundos? Entendeu? Mas a gente fala, mas assim, se não for assim, não é uma paródia, é um comentário a respeito de um comercial. Entendeu? Então, é conceitos completamente diferentes que num primeiro momento foram conflitantes e depois eles podiam conviver. Agora, curiosamente, depois de toda essa renovação que o TV Pirata e depois o Casseto Planeta trouxe, hoje na TV aberta só tem um programa de humor que é justamente A Praça é Nossa que vem do rádio como eram os programas do Chico. Entendeu? Esse foi o único que sobreviveu ao formato de TV aberta de TV para todo mundo, programa para todo mundo. Entendeu? O resto tudo caiu por terra. E a verdade é que o humor não... Ele perdeu espaço na TV aberta, mas ele cresceu muito em outras áreas. Demais. Eu acho que hoje a gente consome muito mais humor do que naquele tempo porque você consome humor diário no teu celular. O próprio TikTok é uma rede de humor incrível. Exatamente. Então, no seu celular você tem uma produção de humor. Um humor anônimo. Você não sabe nem o que está fazendo. Entendeu? É impressionante como você recebe memes e tudo mais. O troço acontece agora e dá 15 minutos e já tem um meme rolando nas redes e tudo. Enfim, quer dizer, a produção aumentou, mas ela mudou de lugar. E o ser humano é muito saudosista, isso não tem jeito. Eu ouço muito diariamente, o humor era na época do teu pai. E se você ver que a galera de 40 para cima e tal, cara, isso aí esquece. O humor é mutante. Ele se adequa à sua época. Eu me lembro que na época da escolinha, aquela galera Brandão Filho, Berta Loran, que já estava ali com seus 70, 80, reclamavam muito dos normais, do Casseto, do Plano de Afro. O humor era bom na época da Mairinca e Veiga, que a gente fazia rádio. Mas, claro, isso é o saudosismo. A gente quer as coisas no meu tempo. No tempo que você é jovem. Era jovem. No tempo que você é jovem. As coisas que te influenciaram quando você era aí. Você não pode dizer que os normais é ruim. Caralho, é um negócio muito bom. Mas não atingia aquela galera mais velha que implica também. Sim, sim. Tem um grau de implicância também. Isso acontece em todas as áreas. Todas, todas. Quando surgiu o rap. Rap não é música. Isso aí, o cara está falando. Aliás, quando surgiu a Bossa Nova com o João Gilberto cantando baixinho e tal, o cara cantou, cantou. Era Orlando Silva, Nelson Gonçalves, o cara do Vozeirão. Isso sim, Agnaldo Timóteo, esse cara que tem vozeirão. Esse cara cantando quase miando. Isso aí não é música. E, na verdade... E o negócio revolucionou. Entendeu? Pois é. Bombou de uma proporção absurda. Agora, eu fico curioso, eu queria realmente voltar. Essa reunião, deve ter sido horrível, essa reunião com o meu pai. A primeira reunião do TV Pirata, ele, Cláudio Paiva, participando do Guel, ele com essas teorias. Puto, desvia. Está uma energia horrorosa. Essa reunião, acho assim... Você estava lá? Não, não. Isso aí era coisa de cachorro grande. Então, assim, na verdade, o Cláudio Paiva já tinha pegado os textos desse povo todo, entendeu? E eu acho que ele levou. Estou aqui chutando total. De repente, vai chegar um cara que não é porra nenhuma disso. Mas, enfim... Tomara que fale. Deixa aí seu comentário. Fala aí. Quem estiver sabendo se o Cláudio Paiva assistia, porra, diz aí como é que foi, Cláudio. Eu acho que ele tinha pegado os textos. A gente mandou o nosso Enem para a Globo. A gente já mandou vários quadros que fizeram sucesso e são lembrados até hoje. TV Macho e tal. Foram coisas que a gente criou no piloto, digamos assim. Então, ele estava com esse bolo de quadros e o seu pai, do outro lado, achando que tudo aquilo era uma merda do caralho. E ele diz ele que ele pegou isso tudo e levou para a casa dele. Aí separou nos grupinhos. Ah, esses quadros aqui ainda funcionam. Esses aqui precisam consertar. Isso aqui não tem o menor jeito. E separou tudo direitinho e tal. E aí levou para uma tal reunião. Não sei se foi essa ou se foi a seguinte. Mostrando, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui e tal. E o Cláudio Paiva e Guilherme desconheceram totalmente as opiniões do seu pai passaram por cima. Aí ainda teve um momento lá que a Globo falou assim, não, olha, mas quem manda no humor é o Chico Anísio. Aí o Cláudio Paiva pediu demissão. Então, teve um momento que eu tinha saído da engenharia, tinha pedido demissão na firma para trabalhar no TV Pirata. De repente, eu abro o jornal. Não, eu abro o jornal, Cláudio Paiva pede demissão. Eu falei, bom, agora eu estou fodido, né? Eu saí da engenharia, não tem o programa que eu ia trabalhar. Aí, cara, passado um tempo, a coisa voltou atrás, o Chico Anísio não meteu mais o nariz no TV Pirata e o TV Pirata seguiu e estreou da exata forma em que o Cláudio Paiva e o Guilherme tinham concebido, né? Mas, obviamente, que isso criou um estremecimento, né? Criou, criou. Eu lembro que ele falou assim, pô, vamos fazer um programa de humor sem o Paulo Silvino, pô. É. Imagina o Paulo Silvino no TV Pirata, era uma coisa oposta, né? É, não tinha como. Era exatamente o contrário que eles queriam. Não tinha como funcionar. É lógico que não. Entendeu? E o Paulo Silvino é, inegavelmente, muito engraçado. Engraçado? Não, no formato dele. Mas nada a ver com isso. O Silvino e cada um naquele, no seu quadrado. Agora, no nosso, não ia acontecer. Assim como, provavelmente, os atores do TV Pirata, se fossem colocados numa escolinha ou num programa tradicional do Chico, também não iam saber fazer aquela forma histriônica. Enfim, aquela coisa... São coisas opostas. São formatos. E aí a ideia era essa, pô. A ideia é justamente a essa. Exatamente. E você pode, tanto se puder um público que podia tanto gostar de uma coisa quanto do outro, como se puder não. Eu só gosto disso. Eu só gosto daquilo. E ficar cada um no seu quadrado, né? É, foi uma coisa que eu falei pra ele. Cara, relaxa. Tem pra todo mundo. O teu público é outro lance. É. Não vai conflitar. Felizmente, antes dele ir, a gente conseguiu criar uma... estabelecer uma relação amistosa. Chico até fez uma participação no Cacete do Planeta e tudo. Foi, né? Foi, foi. Ah, cara, que legal. E ele era tão louco assim. Porque a gente era muito fã do cara. Pô, bis, os caras não tinham como você, né? Quem fazia o humor? Imagina o quanto vocês não beberam naquela fonte, né? Qual era a referência? A referência, obviamente, era o Chico Alísio, os diversos personagens, aquelas vozes e tal. Eu, inclusive, cara, eu me lembro quando eu era garoto e tinha uma parente distante minha que trabalhou na casa de vocês no Alto da Boa Vista. Vocês moraram no Alto da Boa Vista? Moraram no Alto da Boa Vista. Então, eu tinha uns parentes, assim, primos distantes e uma dessas primas era funcionária lá de vocês e que ela contava que o Chico Alísio de vez em quando falava com ela com uma outra voz e ela ficava assustada e não sabia quem era e tal. Eu ficava, caraca, porra, queria ser uma formiguinha pra ver esse negócio, como é que ia essa casa do Chico Alísio. Aquela fantasia que a gente tem que o cara faz coisas maravilhosas. Na verdade, as coisas maravilhosas vão ao ar, né? Exatamente. Não, e assim, ela deve ter pego uma coisinha ou outra porque ele não era um cara como quase todos os comédios. Ele era um cara sério. Não era de ficar fazendo piada nem de ficar fazendo vozes em casa. Ela deve ter pescado uma coisinha ou outra que ela teve o privilégio. De repente, ele tava até ensaiando, sei lá. É, ele não ensaiava, filha da puta. Não? Não, sabe? Não precisava, pô. Não precisava. Ah, cara, muito louco isso. Muito louco. Eu me lembro que eu falei assim depois que foi nessa época que ele passou a querer ser um cara polêmico na imprensa, né? E ele não era. Ele era sempre com declarações discretas, elegantes e tal. E depois ele entrou numa de chutar o pau, chutar o balde e começar a dar entrevistas polêmicas. Chutou mesmo. Chegou até a casar com a Oceler. Exatamente. Exatamente. Depois que o negócio que a poeira baixou, né? Eu comentei alguma coisa, tipo, pô, mas você tem que ver também que o pessoal ficou meio estremecido contigo porque, pô, as entrevistas que você deu, né? Falando mal do TV Pirata, do que você... Ele falou, eu nunca falei mal. Falei, não? Tá impresso. É só você ver. Então, ele tinha essa cabeça, entendeu? No final das contas, ele disse, imagina, eu nunca bati de frente com o Guelho, nunca falei mal. Querido, falou, mas está tudo certo. É, o registro ficou o outro. É seletivo, né? Exatamente. A coisa é seletiva, Exatamente. Mas depois, quando veio o Casseta na TV, imagina que deve ter sido bem desafiador porque aí vocês entraram, foram para a frente da câmera, né? Coisa que vocês não estavam acostumados, né? É, não, isso aí foi assim, já foi uma coisa que o Casseta já teve um conflito com o TV Pirata, que foi o seguinte, eu agradeço muito a novela Pantanal, a minha existência se deve. Pantanal deu trabalho para a Globo, né? do Benedito Rui Barbosa, porque acontece, quando o Pantanal foi lançado, uma novidade completa, o TV Pirata estava entrando no seu terceiro ano, ele foi em 88, 89, em meados de 1990 foi lançado o Pantanal e que foi um avassalador de audiência e ganhava de todos os programas da Globo, porque ela não competia no horário das novelas, a Manchete não quis concorrer com a novela, mas achava que o Calcanhar de Aquiles era justamente a programação, a linha de shows. É, que era depois da novela, nove e pouca, né? Então ele botou a novela um pouco mais tarde, concorria com os shows e a novela foi uma febre, era um outro formato, uma coisa mais lenta, a Globo estava quase numa linguagem de um videoclipe ali e aí chegou a coisa, eram urbanas, novelas e tal, aquelas casas no Clio Rico, tipo, quase tudo se passava no Leblon ou na Avenida Paulista. Tudo girava em torno de uma grande empresa, onde tinha o CEO, que era uma pessoa dominadora, tudo era mais ou menos ali. E curiosamente, todos moravam na mesma casa, né? É. Mas enfim. E como se bebia uísque naquela época? O cara chegava às cinco da tarde, tinha um balde de gelo, pronto, o cara ia servir a fazer um uísque, né? Mas vem cá, era uma verdade, né? Não era uma verdade? Era uma... Era só em reunião, acabava reunião de fim de tarde, tinha um uísquezinho, não sei o quê, sabe? Era uma glamourização em cima de uma... Exatamente. Como a gente, tudo tem que exagerar, né? Era um retrato de uma classe, de uma época, de um momento ali. Exagerado, né? Porque ninguém chega em casa e tem um balde de gelo pronto ali para você. É. Né? Entendeu? Mas enfim, eu sei que... Mas sim, era uma época que se fumava muito em novela, né? Lembra? E o Pantanal chegou com uma outra linguagem, ah, rural, mostrando paisagens, tinha aquele tempo de mostrar o voo do Tuiuiu e, porra, sabe? Aquele visual incrível do Pantanal, não sei o quê. E aquilo conquistou o público. E aí, porra, ganhando de todo mundo, o Boni vai e tem o ato corajoso de derrubar toda a grade, toda a linha de shows. O Boni era foda, velho. Inclusive, Globo de Ouro, que era um programa já tradicional. Sim, sim. É, porra, acho que até o Globo repórter dançou, né? TV pirata entrou nessa, perdeu. E no que ele perdeu, o Boni falou assim, olha, vocês têm seis meses para apresentar aí projetos novos. A gente dividiu na redação, criamos alguns formatos e tal, e um deles era só a gente, o pessoal nem acreditava, o próprio Guilherme, derrubou muita fé que o Caceto Planeta, porra, bando de desconhecidos, péssimos atores e tudo, porra, que aquilo ia chegar em algum lugar, né? Mas a gente foi e apresentou a nossa ideia, a nossa ideia era em cima de brincar com a notícia, né? O nosso lema era jornalismo mentira, humorismo verdade, brincar em cima disso. é a linguagem do Caceto Impresso, né? Exatamente. O Caceto Impresso, eu acho até que ele ia um pouco além, mas assim, a gente achou que na televisão ali a coisa da notícia ia funcionar bem. E do nosso caso, que a gente era realmente péssimos atores, não que a gente tem... No início, falo com sinceridade, eram mesmo. E depois cresceram. Aprenderam, né? É, a gente era péssimo ator, aí cresceu, ficou só ruim. Pô, perto do péssimo, cara? Não, vocês aprenderam, vocês... Enfim... Mas dentro do que se propunha também, né, cara? Você não era ali para fazer podramaturgia, era uma... Entendeu? Não, era outra história minha. Era uma sátira. Era uma brincadeira. Mais ou menos como exemplo assim, o Chico Buarque cantando. Você não vai esperar que ele seja um cantor. É um cara que está mostrando ali uma forma que ele tem de mostrar a obra dele. Então você falou certo, a gente era tão bom ator quanto o Chico é bom cantor. Exatamente. Exatamente. Mas enfim, eu sei que a gente fazia mais uma caricatura. A gente não sabia imitar, não era tipo, porra, Adnê que imita... Não tinha recurso de adiator, o Carioca do Pânico, esses caras que sabem imitar, entendeu? Não, a gente fazia uma caricatura, pegava um trejeito do cara e com recurso de maquiagem, figura, não sei o que e tal, a gente chegava perto do que era aquilo. A um ponto tal que podia ser assim, eu preto podia fazer o Fábio Assunção. Eu lembro que o Bussunda de barba fazia mulher, né? É, o Bussunda fazia Vera Ficha. E de barba, eu lembro uma época. O Beto Silva que fazia, fez algumas mulheres de barba, entendeu? o Bussunda talvez não lembro. O Bussunda fazia Vera Ficha. Enfim, Bussunda de Vera Ficha. Então, quer dizer... Tinha aquela versão da Roda de Fogo, como é que era o nome? Fogo no Rabo, isso aí foi o TV Pirata. E que virou meio que um spin-off, Virou meio que um... Quase que um programa. Depois a gente fez, a gente fazia as paródias das novelas, as novelas das 8, que a gente colava, né? A gente já era uma construção da novela para segurar o público noveleiro, né? E parando para pensar, cara, esse era um recurso que o Faça o Humor, Não Faça a Guerra fazia, Satiricom, aqueles programas de humor ainda em Preto e Branco, do Maxi Nunes, que faziam essas sátiras. Sim, sim. Essas sátiras de novelas e de programas da própria edição. do Jô Soares, Renato Corte Real, eu achava... Sim, pô, genial, cara. Muito, muito, muito bom. Genial, a Gilda, essa galera... Exatamente. Mas, então, o que acontece? Quando a gente resolve fazer um programa de humor que estava ligado à coisa da notícia, onde a estrela do programa era a notícia, e a gente apresentou isso, a gente escreveu o programa do Caceta, e a gente convidou alguns atores do TV Pirata para participar. E eles falam assim, mas eu vou fazer repórter? Pô, mas repórter... Qual é a graça de fazer repórter? Repórter é repórter, entendeu? Eu não tenho como fazer composições, muitas composições, em cima de repórter. Eles não se interessaram por atuar no Caceta por conta dessa história assim. A gente falou... Esse era o espaço que a gente tinha. E tanto que a gente só confiava em fazer repórter 1, repórter 2 e tal. Quando tinha, assim, o repórter contra a cena com um personagem, Collor, por exemplo, a gente convidava um ator para fazer o Collor. Pedro Cardoso fez TV Pirata... O Caceta e Planeta nessa, assim, de ser o ator que fazia o Collor. A gente fazia o repórter, entendeu? Que era a coisa que a gente se garantia. Só mais adiante que a gente começou a sentir confiança de fazer personagens e tal. E depois a gente realmente dominou a dramaturgia Caceta e Planeta, né? Entendeu? Fazer novela já era outra história. Cara, foi um puta sucesso, né, cara? Foi. Começou mensal, né? Foi, começou mensal. Ele foi mensal de 1992 até 97, cinco anos. Cinco anos mensal, porque mensal é complicado, cara. Porque o mensal, você não sabe quando vai ao ar, né? Se for um programa semanal, toda quinta, tal hora, tem aquele programa, você vai e já sabe. Mensal, você não sabe, né? É, é. Primeira, segunda-feira do mês. É, a pessoa não tem esse calendário na cabeça. É, não tem, cara. Não tem isso aí para você formar a plateia é complicado, pô. O convencimento da gente, o convencimento para a gente foi esse. Falou, olha, não existe programa mensal porque ele não cria essa rotina, não cria essa plateia. Como é que ela vai saber? Então, o programa é para funcionar e tem que ser semanal. Isso era uma coisa que o Daniel Filho insistia muito. E a gente começou a pensar de que maneira que a gente conseguia ser ator e autor de um programa, sabe? Uma das saídas foi reduzir o tamanho do programa. para os programas que eram de 50 minutos mais ou menos. A gente falou, bom, a gente consegue fazer um programa de meia hora. 50 minutos de obra, né? Que você fala. Fora o comercial, né? A gente conseguia fazer um programa de 25 minutos de arte, entendeu? Que aí a gente conseguia escrever e atuar. Aí tinha, em dois dias, a gente conseguia produzir 25 minutos. Não eram os 25 minutos que iam ar naquela semana, né? que a gente gravava segunda e terça. O programa ia ao ar na terça-feira. Então, o que a gente gravava na segunda-feira era coisas, era a parte quente do programa. A qualidade, né? A terça-feira, a gente já estava gravando para programas para frente, né? Então, o programa era montado pela parte fria e essa parte quente. E aí, ia para a edição e ia ao ar. Mas tudo isso, assim, e a gente, quarta, quinta e sexta, a gente estava na redação escrevendo. Então, a gente teve que abrir mão de fazer show, a gente parou totalmente de fazer show quando o programa virou semanal, entendeu? E se dedicava exclusivamente ao Cacete Planeta, sabe? É, cara, é um trampo, né, velho? E criar é difícil, né, cara? Muito mais complicado. As pessoas sempre perguntavam para a gente ah, e como é que é esse negócio de gravar o programa? A gravação era uma festa, era uma brincadeira. É criar que é foda. É, o negócio é você escrever, é o que você vai gravar lá. Esse que era o grande trabalho, estava na redação. É, em ritmo industrial, né? Exatamente. Dá muito que executar, cara, relativamente fácil, É, a gente tinha uma equipe de apoio, de redação de apoio, aliás, pessoas muito boas, mas... Quem era? Quem era? Tinha o Felipe Flecha, Odete D'Amico... Odete D'Amico, cara. Odete D'Amico. Ela é ótima. Você tinha um povo, o Fernando Aragão, o Haroldo Morão, enfim, você tinha uma equipe bacana ali, Juca Filho fez parte também da nossa equipe de redação, tinha uma equipe, a Cláudia Solto, que hoje faz novela, enfim, a gente tinha uma equipe bacana ali de redatores que municiavam a gente, mas nada do que eles faziam ia direto para o ar. Aquilo passava pela nossa redação, a gente mexia, a gente acertava, a gente fazia a redação final daquela parte, que na verdade correspondia, digamos, 20 a 30% do que é o ar. 70, 80% era produzido lá na nossa salinha, entendeu? Sim. Sabe? Então, agora, eles criaram coisas que entraram para a história, por exemplo, vem da redação dos colaboradores o quadro Chocolate Comprimenta, que é o meu maior recall na minha vida, entendeu? É verdade. Felipe Flecha disse que foi ele que criou, não sei se quando eu falo isso os caras saem na porrada lá atrás. Era ele, pô, fui eu, não sei se você me tirou, você quer. Mas enfim, briga com o Felipe Flecha. Tabajara foi um marco que até hoje, se falar, isso aí é Tabajara, não compra isso não, o que é? As organizações Tabajara foram fruto de um cerceamento, porque o que acontece? Chegou um momento em que, pós-Bone, na época do Boni, o comando da emissora, ele estava na direção da criação, estava na área de criação que comandava. Aí começou a ser o comercial, a área comercial. A Globo mudou muito com a saída do Boni. a controlar mais. E aí tinham uns dogmas que, sinceramente, até hoje não concordo. Tipo assim, você fazer paródia de um comercial, você está depreciando o anunciante. Não era verdade. Não era verdade. Tanto é que os publicitários, tipo o Austin Oliveto, o Nizão Guarani, eles adoravam quando a gente fazia as paródias, porque você fazer paródia é um prêmio. É uma homenagem. É um prêmio. É um sinal de que aquele comercial deu certo. É claro. Aí ficaram com essa história e tal, então chegou uma hora que não, a gente não podia mais fazer paródia de comercial que você estava depreciando e tal. E como fazer? Como brincar com comerciais e tal? Então a gente resolveu criar o nosso conglomerado, que era uma empresa super poderosa que criava tudo que é tipo de produto e aí surgiu essa coisa assim, a coisa meio tabajara como uma coisa vagabunda e eu sempre contesto. Aliás, vou usar esse podcast para explicar para as pessoas, gente, o produto tabajara não era um produto vagabundo de má qualidade, eram soluções inteligentes para problemas populares. Entendeu? Então a gente dá uma solução. Dá um exemplo aí. Um exemplo, por exemplo, o que me vem aqui, o guarda-chuva, o que acontece? Você sai com o guarda-chuva, aí quando não chove, você acaba esquecendo ele nos lugares e tal, sabe? No ônibus, no consultório médico, aquela coisa toda. Então a gente resolveu, a gente criou um guarda-chuva que chovia o tempo todo, você abria e ele já tinha água. Então quer dizer, sabe? Você não tinha como esquecer o seu guarda-chuva. Esse é um exemplo. Você tinha também o papel higiênico, um remote controle, papel higiênico, higiênico e paper, que você estava no banheiro. Então você via, o papel acabou, como é que você vai fazer? Então você tinha um controlezinho, tinha o papel higiênico, vinha num carrinho e tal, e resolviu, seus problemas acabaram. Entendeu? Cara, sensacional. E virou meio uma coisa também que eu acho que estava bombando, essa coisa do polichop, não é? É, foi, foi. O formato vem muito do polichop. Das vendas na TV, do varejo na TV, não é? É, é. Cara, foi uma coisa incrível. Você vê até hoje, o pessoal fala, não compre senão que você é meio tabajara, isso aqui. Foi, não, você tem o pessoal da polícia que adora, o Gilmar Mendes, volta e meia, fala em tabajara, ele pode ser processado, fica tranquilo. É, e o Gilmar Mendes é um cara bom de processar, não é? É, o Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, eu sou bom de processar. Agora, cara, olha só, só que sempre falo com comediantes aqui, um assunto que está muito em voga, olha que coisa, coisa tiozão, que é a coisa do limite do humor, o limite do humor e o mimimi, eu acho que, aí eu ainda fico um pouco, sacou do limite, o humor não deveria ter limite, não é? Mas, sei lá, temos um debate aberto hoje em dia, não é? que é, por exemplo, da questão do racismo, por exemplo, você é um cara que está, né? Bastante engajado nesse, 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 né? Nesse departamento, lógico, e se fazia muita piada de preto, antigamente, hoje em dia, cara, existe um debate aberto, um novo pacto social, né? Que, cara, não dá mais, se fazia, por exemplo, no humor, na época do meu pai era muita coisa machista, né? Colocando a mulher de uma forma totalmente depreciada, depreciativa, com um objeto, com um objeto e tal, eu acho que isso, hoje em dia, tem uma, uma pegada diferente, Sim, sim, sim. Eu acho que tem duas coisas, primeiro o mimimi, que é uma, tem uma galera aí que hoje você faz piada de tubarão, vai vir a associação dos defensores de tubarão, e vão se ofender, e vão ficar paus da vida e tal, e as pessoas, hoje em dia, têm voz também, o que não tinha antigamente. Exatamente, exatamente. Hoje, as redes sociais, você vai lá e, e coloca a sua, a sua opinião ali, a sua revolta ali, né? E o que você acha disso, cara, essa coisa do tal do limite do humor, você acha que tem realmente um limite, ou você acha que está liberado? Eu falo sobre isso no show, eu acho que o limite do humor é quanto você tem de grana para pagar um bom advogado, esse é o limite. Muito bom. Entendeu? Agora, o negócio é o seguinte, eu acho que toda essa discussão, ela acontece, porque as pessoas estão se habituando a ter uma lógica de polarização, entendeu? Então, a coisa é certa de um lado, é errada do outro. Na verdade, as coisas estão, o bom senso está no meio do caminho, sabe? Então, eu acho bastante natural que, porra, em 2024, você tenha uma mentalidade da sociedade diferente de 1994, entendeu? Então, as pessoas são outras, o ponto de vista são outros, as pessoas riem de outras coisas, as pessoas se incomodam com outras coisas, eu acho isso uma coisa muito natural. Por outro lado, eu acho que às vezes existe um exagero, entendeu? E aí, nesse exagero, existe uma exploração, às vezes, sabe? De um, ah, uma coisa, você se colocar num papel de vítima, às vezes, é uma coisa que, é, é, você pode tirar proveito daquilo. Como muitas vezes, você se sentir vítima de uma opressão, também se coloca numa situação favorável, entendeu? Eu acho que, da mesma maneira que tem gente assim, que fica pegando detalhe para criar uma causa, existe gente que fica, porra, sabe, ampliando o efeito do, da, porra, da, é, da crítica da sociedade, para também, é, para também se dar bem, entendeu? Então, eu acho que tem os dois lados da história, assim, é, você tem, porra, sabe, é a questão assim, se o racismo é crime, entende? É, porque ele tem uma consequência, você faz uma piada racista, ah, antigamente, ah, mas antigamente dava, beleza, mas antigamente não partia do princípio, que o preto também estava na sala da sociedade, entendeu? aquilo era uma coisa entre brancos, entendeu? que aí tinha um ou outro preto, uma exceção ou outra ali naquela sala, que, ah, estava aquele risinho meio desconfortável, para se continuar, é, adaptado naquele meio que o cara dependia de estar presente naquilo, hoje as coisas são diferentes, entendeu? Agora, de vez em quando, você tem exageros, mas você tem, a piada envolve um negro, não necessariamente é um racismo, entendeu? Mas aí tudo é lido como racismo, então, eu acho que existem os dois lados, existem, pô, sabe, determinadas expressões que foram, que foram, é, condenadas, demonizadas, aliás, demonizado já é um problema no mundo evangélico, enfim, sabe? É isso, entendeu? Sabe, que você, se você, assim, muitas palavras que você, ah, então vamos analisar, até você tem um, digamos assim, um marco, a partir, a partir de um certo ponto, se você avalia ali, você, está tudo bem, se você, um pouco, se você anda um pouco mais para trás, você vai pegando outras palavras, rapaz, rapaz, na verdade, no passado, é, ele vem de uma origem de, era um bandido, era um ladrão, enfim, todos, se você for pensar, a linguagem, ela vai, ela vai se, vai evoluindo, a sociedade vai absorvendo algumas, vai negando outras e tal, sabe, e algumas vezes criam-se, é, falsas, é, falsos significados, para justificar uma causa, então tem, cara, eu acho assim, por isso que eu acho complicado, dizer assim, mas isso está certo, isso está errado, quem é que está certo, o pessoal do mimimi, ou o pessoal de liberdade de expressão, acho que, eu acho que assim, depende da situação, cada caso, é um caso, entendeu, é, é assim que eu vejo, e, e tem aquela coisa assim, se você quer falar, se você quer falar com um público, jovem, e tal, de vanguarda, e tal, você vai ter uma linguagem, se você tem um público, mais, das antigas, mais conservador, você vai ter um outro tipo de linguagem, um outro tipo de relação, se é isso que você quer, você tem, uma liberdade de x, se é outro, você vai ter, um, mais cuidados, a tomar, se você quer ficar no meio do caminho, é capaz de você não atingir nenhum público, nem outro, então, é tudo, muito, muito complicado, e eu acho que, cada um tem que, tem que ser, é honesto, na sua relação, com o seu público, né, é mesmo, porque também isso não vai agradar todo mundo, não vai, não vai, sempre vai ter alguém que você vai esbarrar ali, é, e geralmente, o que acontece, é o seguinte, o teu problema nunca é o público com o qual você está se comunicando, é o cara que está de fora, esse cara é que vai se incomodar com a sua relação com aquele público, então, se eu estou falando aqui com o público tiozão, não é o público tiozão que vai se incomodar, é o cara, o jovem, milênio, que vai falar que eu não devo falar assim com aquele cara, entendeu, assim como o contrário, sabe, eu estou falando aqui com um jovem, não sei o que e tal, aí vem o tiozão e fala, ah, porra, sabe, esse negócio de trans, não sei o que, isso não existe, então, o cara existe, existe, então, então é isso assim, eu acho que se, sabe, cara, você vê assim, teve uma época que tinha a questão, foi muito, grande polêmica, era a nudez nos museus, então, porra, sei que barulho, não sei o que, manifestação na porta, tal, é um absurdo, não sei o que, aí mostraram as imagens, você via a imagem, ninguém que estava ali naquela sala, estava se incomodando com nada, quem é que estava se incomodando? Quem não estava lá, né, aí fez aquele balbúrdia toda, não sei o que e tal, então, conseguiram, proibiram a nudez nos museus, beleza, esse público que estava reclamando tanto, eles passaram a frequentar museu? Não, entendeu? Então, qual é o problema? Eles continuaram não indo ao museu, da mesma maneira que eles não foram naquele momento, que havia aquilo que eles estavam tanto reclamando, então, não levavam seus filhos ao museu, é isso, cara, assim, é, toda essa polêmica, assim, ah, de um determinado quadro, é de alguém que, não faz parte daquele público, entendeu? E por que se incomoda tanto, né? Pois é, agora, aquela coisa assim, é, eu, eu posso fazer uma piada racista e agradar um público que também é racista, né, e aí, eu posso estar criando aqui uma situação, uma relação meio que a sociedade condena, porque eu estou estimulando uma mensagem, porra, racista, uma mensagem que é um, hoje, hoje, é um crime, mas, eu posso estar, ali, falando com a galera mais de vanguarda, falando uma coisa assim, você achando que, porra, sabe, é um exagero, é um mimimi, enfim, então, ah, o complicado, é o público que não faz parte daquela sala, eu até falo, cara, assim, porra, antigamente, você, Chico Anísio, Chico Anísio, Costinha, Jô Soares, D.C. Gonçalves, eles tinham um programa família na televisão, e tinha um show deles no teatro, que era outra história, palavrão, caralha quatro, isso aqui e tal, entendeu? Mas uma coisa não contaminava a outra, porque você não tinha um aparelho celular, de alguém da plateia, ou às vezes mesmo dele próprio, para pegar um trecho daquilo, colocar em público, e atingir pessoas que não estavam afim de ver aquilo. É, porque tem gente que fala assim, o limite do humor está no ambiente, como você falou, você vai fazer um show determinado público, você sabe, esse público aqui vai curtir isso e isso, aí você vai comer diante super transgressores, e que tem aquele humor agressivo, que é um estilo, stand-up americano, por exemplo, é extremamente agressivo, uma parte dele, muito mais aberto nesse sentido, aí você vai lá, você grava aquilo, hoje em dia é impossível você controlar, você está em uma plateia enorme, vai ter alguém que vai estar gravando aquilo. O cara vai e posta aquilo, já vai pegar uma galera que não estava ali. Então, que ambiente é esse? E vai atingir, cara, tem gente que vai se ofender. E assim, você fala assim, o cara vai lá como se fosse, na verdade, muitas vezes, é o próprio comediante que grava. Sim. Entendeu? E ele coloca também, ele coloca para um público, que não é só aquele público do coisa, ele coloca no canal dele. Agora, aquela coisa assim, a gente fala assim, pô, mas vem cá, eu estou colocando no meu canal, você vai lá no meu canal se você quiser. É, mas aí tem gente que pega aquele vídeo do canal, e copia e posta. E o troço você não tem controle. Exatamente. Quando você bota em uma rede pública, você não tem controle. E aí, aquilo, sempre o problema está fora do canal do cara. Entendeu? Foi alguém que pensou dali, e manda para um cara que não... Pô, tu viu isso aqui? Aí, manda para um cara que não estava afim, que não gosta, que é contra aquilo. E ali é que vai surgir o problema. Aí, mas... Agora, tem gente que, porra, quando isso acontece, o cara acaba crescendo, porque, porra, as pessoas... Ah, caralho, porra, como é que não pode fazer isso? É lógico, vou querer e tal. E aí tem uma coisa curiosa, cara, que é justamente assim. você ter... Você faz um... Uma... Você tem um... Um quadro ou uma piada ou alguma coisa que é deliberadamente polêmico, que é feito para incomodar. Aí, quando a pessoa se incomoda, você se incomoda dela ter se incomodado. Porra, peraí. A ideia não era para incomodar? Então, está tudo certo, né? A pessoa não vai cutucar, né? Entendeu? Uma das funções do humor é você. Agora, se cutucou, incomoda. Agora, você também não pode... Se você está fazendo para cutucar, para incomodar, você não pode se incomodar como incomodado. Coisas do ser humano, né, cara? Entendeu? Sabe? Aí é a coisa que eu não consigo entender. O ser humano é cheio desses milíndres, né? É, exatamente. Ainda mais hoje em dia. Revolucionou demais a internet num espaço muito curto de tempo. Então, acho que não teve tempo ainda. Pensa como estava a tecnologia há 10, 12 anos atrás, né? Então, acho que o ser humano não teve tempo ainda de meio que se adaptar a essa enxurrada de novas mídias e novas tecnologias e novas formas que a gente tem de se expressar e de receber esse material também num espaço tão curto de tempo. É. E tem gente que consegue surfar bem nisso. Consegue o quê? Tem gente que consegue surfar bem nisso e acaba ficando... E está bem mais rico do que eu e você. Mas com toda certeza. Ainda mais que nós somos da época do analógico ainda, né? Está aí, cara. Então, a gente está se adaptando ainda. Cara, acho que o povo não acredita que quando a gente era garoto, para a gente mudar de canal, a gente tinha que se levantar do sofá e ir lá e mudar o canal. Eu lembro que o primeiro controle remoto que revolucionou era um cabo de vassoura que você ficava sentado no sofá e você ia com o cabo de vassoura apertando os botões da TV para você conseguir. Minha filha uma vez estava conversando e a gente falando do negócio de comercial. Eu falo, como assim comercial? Eu falei, você para, o teu desenho estava vendo e entrava um comercial que era o que bancava, né? Era o que pagava as despesas dos investidores. Era o que justificava a existência do desenho. Era o que bancava, mas parava assim para... E você não voltava, você não pausava, você não via de novo quando você queria. Não, o desenho era a sessão desenho de manhã. Você via, você não via se... É, na verdade, a TV surgiu para passar comercial. Mas para as pessoas ficarem para assistir o comercial, foram criando as atrações. Exatamente. Exatamente. Não tem essa concepção. Não, não tem. Mas agora que é tudo muito rápido. Daqui a pouco vai falar, pô, você tinha que ter um celular, cara, para se comunicar com a outra pessoa. Você não era esse chip que a gente tem hoje, que você só faz assim, já liga para pessoas, quase uma telepatia, né? Porra, velho, que prazerzaço ter você aqui, cara. Que bom, que bom. Muito, muito bom. Hoje foi uma aula de humor, hein? É, é. Pô, a gente podia aproveitar e fazer um jabazinho, né? Por favor, cara. Então, eu queria falar para o povo aí que se quiser ver meus shows, eu estou rodando o Brasil com o meu show Preto de Neve, no meu Instagram, arroba, lá, pena, tem lá a minha agenda de programações. E também, eu trouxe aqui um livro para te dar, que é, ó, Aventuras de um Pijamão, tá? Que são crônicas de humor que eu escrevi. Quantos livros você escreveu? E cartuns, cartuns do Adão e do Rusgaray. Entendeu? Tudo sobre sexo, falta de sexo, casamento, solteirismo. Ah, que show, cara. Isso aqui está dentro da minha seara, né? Que a minha mulher, você sabe, minha mulher é psicóloga, educadora sexual. Sim, sim. E... Sim. Aliás, pô, você fez lá a feira, né? Fez a feira erótica lá no Rio. Inclusive, é. Não, a gente, nós não podemos acabar esse podcast sem falar uma situação curiosa. Quem foi no meu show já deve ter visto eu falar sobre a minha experiência de ter feito show numa feira erótica. Foi eu que chamei ele, pô. Exatamente. Eu fui convidado por Niso Neto para fazer show numa feira erótica e foi uma experiência tão divertida e inusitada que está lá no meu show Preto de Neve e tenho que citar a origem dessa história toda. Enfim, é bem bacana, bem divertido. Aliás, você lá revelou que você era o negão da piroca do WhatsApp, né? Lembra aquele personagem? Foi um dos grandes personagens com aquele chapéu, aquela toalha, né? Eu cheguei a fazer show vestido de negão da piroca. Cara, esse personagem foi incrível, né, cara? Foi um ano dele, né? E ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe. A primeira vez que eu fiz stand-up que eu apareci, na verdade, não faço show todo vestido, não, mas fazia uma participação assim e quem deu essa ideia de, porra, levar para o palco isso foi o nosso amigo Felipe Absalão. Cara, Absalão é demais. Felipe Absalão. Felipe Absalão foi... Amigão, queridão. Ele foi meu coach de stand-up, né? Jura? É, quando eu queria, falei, eu quero me meter nesse negócio de stand-up. Você podia ter arrumado no coach melhor, né, velho? Porra, pois é. Logo o Absalão, cara. Pois é. Ele é muito demais, ele é muito querido. Estou louco para ele vir a samba para ele vir aqui. Porra, então, ele também está com podcast lá, acho que ele quer te entrevistar lá também. Ah, mas vamos com o maior prazer. A Guerra de Podcasts. Queridão mesmo. Então, cara... E suas redes, onde é que o pessoal te encontra? Ó, basicamente no Instagram, arroba Lapena, no Facebook Lapena Oficial, mas aí também estou, Elio de Lapena, lá no TikTok, eu não faço dancinha, mas estou por lá. Até no LinkedIn também, Elio de Lapena, você acha. Porra, no Thread também, tem lá. Cara, eu estou em todas as... Onde tem rede, eu sou o peixe. Estou lá. Lá para ser pescado. Depois eu quero que você autografe aqui. Com certeza. Se você precisar vender no Ebay, ele vai valer, com certeza. Com certeza, vou autografar ele. Vou autografar aqui ao vivo para o... Ah, que show. É. O público é testemunha aqui, meu amigo. Ah, cara, quantos livros você já escreveu? Eu já escrevi, ó, tem esse aqui, tem um romance de humor que é o Vai na Bola Glanderson, que é a menina dos olhos, que ele virou inspirou um filme chamado Correndo Atrás, é um filme que está no Globoplay, com Ailton Graça, Juan Paiva, Juliana Alves e Lelê, o elenco principal, mas tem participação do Lázaro Ramos, Tonico Pereira, eu faço uma participação, a Dada Coelho, e, cara, enfim, um elenco muito bacana, direção do Jefferson D. eu escrevi o livro e também comandei o roteiro que desenvolvi junto com o Jefferson D., o diretor. Então, esse filme está bem bacana, rodou vários festivais aí no mundo, foi, pô, já rodou aí, foi nos Estados Unidos, na Alemanha, Portugal, Itália, cara, foi em vários lugares e ficou muito legal, muito bacana. Que show, cara, que show. Muito bacana. Foi o primeiro filme brasileiro onde o elenco e a equipe eram majoritariamente negros, né? Pô, que show, cara. Não era só o Office Boy, o cara do cafezinho, não, o diretor de fotografia que... Que bonito. Entendeu? Sabe? Era o Cris Conceição, o diretor musical, o Benegão, enfim, cara. Que show, cara. O roteirista sou eu, o diretor Jefferson Dê, enfim, a gente conseguiu fazer. Que a princípio foi contra a cota, né? Pois é. Depois a gente vai falar sobre isso. Depois você mudou, né? É, mudei, mudei. Foi até engraçado que teve um podcast que o cara meio perdido assim. Eu nem falava porque eu não bloquei mais assim, mas assim, o cara falou assim, é, Adela Penha. Não, e tem aquela história também, teve uma época que você você era a favor do racismo, né? Eu falei, peraí, não é bem isso. Não é bem isso. Cara, foi realmente, ele pegou a coisa aí. Caralho, bicho. Eu era contra as cartas raciais que aí depois eu fui entender, fui conversar com as pessoas e mudei a minha concepção dessa história. Parabéns, cara. Mudar de opinião é uma atitude nobre, inteligente, né? Porque mostra que você está pensando, que você está, não tem problema nenhum em mudar de opinião, cara. Não é verdade? Exatamente. Eu penso assim. Mesma coisa essa minha coisa com o negócio do limite do Moro, eu ainda estou tentando, entendeu? Por isso que eu sempre pergunto aqui que é uma coisa complexa, porra. É uma coisa complexa. Eu acho, porque o negócio é o seguinte, o grande problema é as pessoas quererem ter a solução definitiva de uma discussão. não, é uma discussão, é uma coisa que está em andamento. É um debate que está em aberto. É um debate em aberto, entendeu? Onde cada caso é um caso, sabe? Quando você vê que essa história é assim, mas afinal de contas, aí você vai, certamente, você vai errar. Por que definir isso assim tão, né? Peraí, vamos conversar, pô. Exatamente, exatamente. Vamos conversar. Há casos e casos, há mídias e mídias, há formas e formas de se colocar a coisa, não é? Sim, exatamente. Hélio, outra coisa, aqui no Nizológico, nosso zoológico humano, eu sempre termino fazendo uma pergunta. Qual é o animal que você mais se identifica? Todo mundo se identifica com algum animal. O seu, qual é? O animal com quem eu mais me identifico, eu acho que é o cachorro. Cachorro? O melhor amigo do homem. É o cachorro incrível. Eu sou gateiro, mas eu gosto muito de cachorro. Eu gosto de cachorro, sabe? Você tem cachorro? Tenho cachorro, tenho uma cachorra, uma cachorra mal-humorada, vagarão. Jura? Ela é mal-humorada, é engraçado. Ela, na verdade, eu acho que ela é uma grande atriz, porque ela, na verdade, nunca morde ninguém, mas se você chegar lá em casa, o escarcel que ela vai fazer, vai falar assim, não, não é esse, não é dessa cachorra que o Hélio está falando, porque ela vai... Ela quer se impor, ela quer mostrar o... E daqui a pouco ela está ali do seu lado, tal, numa boa, entendeu? Mas assim, você não acredita que aquele, aquela cachorra é mansa. Inclusive, quando ela vai brincar com a gente, ela faz umas caras... Ela vem e ela, cara, ela nunca arranha. Sei. Sabe, ela sempre dá uma... E ela está ali... Ela sabe o limite... Ela sabe o limite... Sim, ela sabe. Você bota a mão na boca dela e ela faz uma barulheira danada. Então, é uma ótima atriz. Eu ia pedir para você imitar a sua cachorra, mas não precisa, já imitou. É. Qual é o nome dela? Roma. Roma. Um beijo para você, querida. Cara, obrigado demais. Valeu, cara. Muito feliz. Valeu. Seu livro aqui, devidamente autografado. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Olha só. E obrigado você também por ter nos assistido aqui. Não percam o nosso próximo capítulo de Nisológico. E você sabe que aqui a gente cria o Bicho Solto. Bye. Até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto